Psicólogos de todo o país estão engajados em uma campanha que chama a atenção de toda a população para um assunto importante, o cuidado com a nossa saúde mental. A campanha é conhecida por Janeiro Branco. O mês é o primeiro do ano e para muita gente essa é a época de pensar em planos e metas para o futuro, né? Mas para psicólogos de todo o país, janeiro representa mais do que isso. É o momento de cuidar da saúde mental. Janeiro Branco, esse é o nome da campanha que incentiva a população a cuidar da saúde mental. Ideia de um psicólogo mineiro que já está sendo aderida por diversos profissionais, inclusive de Aracatuba. A gente vê pessoas que, a gente fala assim, poxa, aquela pessoa se sente doente, mas não está doente. Por quê? Porque a mente está doente. O transtorno do pânico, por exemplo, só para dar um exemplo para vocês. O transtorno do pânico é uma síndrome ou a síndrome do pânico. A pessoa tem medo de ter medo. Você vai perguntar para ela o que você sente. Ela sente literalmente tudo. Contudo, ela vai fazer um exame e ela não tem nada, porque é a mente que tem que ser trabalhada. Com mais de 30 mil pessoas usando o tema Janeiro Branco em perfis das redes sociais, a campanha vem chamando a atenção para problemas recorrentes como depressão, síndrome do pânico e ansiedade, entre outras doenças relacionadas à saúde, que segundo a OMS, afeta um a cada dez brasileiros. Eu era muito ansiosa, muito mesmo, assim, e isso começou a afetar a minha qualidade de vida. Eu comecei, assim, qualquer conflito que eu passava, situações de estresse, de pressão, isso desencadeava um transtorno, assim, absurdo em mim. E aí eu começava a passar mal, às vezes eu passava mal antes de trabalhar, e aí eu começava a sentir dor de estômago, vomitava, pressão, respiração. Os reflexos afetam de forma bastante negativa o dia a dia dos pacientes, mas é possível tratar e voltar a viver de bem com a vida. Claro que existe uma patologia que às vezes tem que ser tratada mesmo com uma medicação, a gente não pode ignorar isso de forma alguma, mas a terapia é totalmente essencial. A partir do momento que eu penso coisas boas, que eu penso, que eu tenho pensamentos positivos, eu acabo fazendo coisas boas e fazendo coisas positivas, e eu vou ter isso. O que a pessoa deve começar a fazer? Investir em si.